A tropa porra, a tropa zero E ae Caio Dogue Caralho, ela sabe a condição Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Vai fuder com a tropa toda Tropa, 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 tropa toda Vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder Vai fuder com a tropa toda Ela fode no pique da Frozen Fode no pique da Frozen Fode no pode, no pode, no pique da Frozen Vai fuder com a xereca na minha vara Ela enroça, ela embrasa Ela quica, ela passa Vai fuder com a xereca na minha vara Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Será que é malvada Será que é do mal Será que é malvada Será que é do mal Geral, geral Será que é malvada Será que é do mal Será que é malvada Ela acertou firme Ela fode no pique da Frozen Fode no pique da Frozen Os amigo que te pega E vai te botar horrores Tá ligado, ela quer fuder Na via sem que tu moça Socação, caçocadinha Na buceta das cocotas Socação, caçocadinha Na buceta das cocotas Socação, caçocadinha Na buceta das cocotas A tropa boa A tropa zero E aí caiu dog Caralho Ela sabe a condição Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Vai fuder com a tropa toda Tropa, 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 tropa toda Vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder com a tropa toda Ela fode no pique da Frozen Fode no pique da Frozen Fode no pique da Frozen Vai buceteando A xereca na minha vara A xere, a xere, a xere, a xere A xereca na minha vara Ela enroça, ela embrasa Ela quica, ela passa Vai, vai buceteando A xereca na minha vara Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Meu pau, não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou Meu pau, será que é malvada Será que é do mal Será que é do mal Geral, geral Será que é malvada Será que é do mal Será que é malvada Ela acertou firme Ela fode no pique da Frozen Fode no pique da Frozen Usa o amigo que te pega E vai te botar horrores Tá ligado, ela quer fuder Na via sem que tu gosta Soca, 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 socadinha Na buceta das cocota Soca, soca, socadinha Na buceta das cocota Soca, 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 socadinha Na buceta das cocota Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Soca, 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 soca